Senta filho, senta neto Ajuda muito tempo, patriota do coração Angulana com orgulho, sei que tudo vai melhorar Oi, sou tantas coisas feias da mamãe Vejo teus filhos aos poucos a te abandonar A te abandonar Viajei, girei o mundo nessa vida Andei, mas nunca me amei alguém como você